Música Aniversário de Porto Alegre. Conheça a nossa capital sob o olhar de um refugiado. Campanha de vacinação contra a gripe é antecipada em duas semanas. Professores realizam protestos em todo o estado. O canal aberto está começando. Música Olá, muito boa tarde. Lançada esta manhã a campanha de vacinação contra a gripe. Em relação ao ano passado, ocorreu uma antecipação de duas semanas. A meta de imunização passou de 80 para 90% do público-alvo. A vacinação começa no dia 10 de abril, mas é melhor esperar. A prioridade vai ser dada para os profissionais de saúde. E no primeiro lote, só vão chegar 25% das doses. Eu queria pedir que as pessoas não corressem todas ao mesmo tempo para as unidades de saúde. A gente vai receber 25% das doses agora, então nós temos que fazer isso gradativamente. Vai ter vacina para todos. Todas as pessoas que estão nos grupos de risco, nos grupos de maior vulnerabilidade, elas receberão a vacina num cronograma que vai em torno de oito semanas, em dois meses. A novidade é que neste ano, os professores da rede pública e também da rede privada vão fazer parte do público-alvo da campanha de vacinação. Basta apresentar a carteirinha que comprova a atividade nos postos de saúde. Até o ano passado, os professores já recebiam a vacina, mas só as doses excedentes no final da campanha. O Estado deve receber 400 mil doses a mais este ano. A Secretaria da Saúde também alerta quem for tomar vacinas na rede privada. A composição do antídoto incluiu um novo subtipo da doença. Por isso, as vacinas comercializadas ano passado já não têm tanta eficácia. A recomendação é que, ao tomar a vacina na rede privada, se observe a caixa da vacina para ver se ela é 2016 ou 2017. E se for a 2016, ela não vai dar a imunidade necessária para as pessoas. Devem tomar a vacina os idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, indígenas, gestantes, puérperas, presos e portadores de doenças crônicas. Hoje, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, profissionais do Programa Estadual de Controle da Tuberculose e do Hospital Sanatório Partenon distribuíram materiais informativos sobre a importância do tratamento da doença. A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Mais de 87% dos casos estão concentrados em 30 países, dentre os quais o Brasil. O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro com maior taxa de incidência entre os estados e a maior taxa de abandono do tratamento. Cerca de 15% dos pacientes não completam o esquema de medicamentos, que é inteiramente ofertado pelo SUS e dura pelo menos 6 meses. Com isso, os índices de cura no estado ficam em 65%, enquanto o preconizado pela OMS é de 85%. Em Porto Alegre, região metropolitana, sexta-feira de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Na capital, faz mínima de 20 e máxima de 28 graus. Lançado o aplicativo de celular para monitorar o trânsito de Porto Alegre e auxiliar na educação dos condutores. O projeto piloto é resultado de uma parceria entre a prefeitura e uma empresa israelense. Os usuários da nova tecnologia poderão gravar vídeos de forma anônima para denunciar infrações de trânsito. A EPTC vai avaliar os dados e enviar uma carta aos infratores alertando sobre condutas inadequadas, como estacionamento em vagas especiais, sobre a calçada ou na faixa de segurança. O documento, no entanto, não terá o poder de multa. O projeto piloto do novo bilhete unitário começou a ser testado na estação Transurb do Mercado Público de Porto Alegre, na semana de aniversário da cidade. O sistema vai permitir o pagamento da passagem com cartão de crédito ou débito. Depois de 15 dias, o processo será avaliado para que nos próximos meses ocorram a licitação e a implementação. A meta é substituir os bilhetes de plástico utilizados por quem compra as passagens unitárias. O cartão custa R$ 4. O dia é de sol na maioria das regiões, mas ainda há áreas de instabilidade. No norte, nebulosidade variável com chuva a qualquer hora do dia. Em Caxias do Sul, máxima de 26 graus. No oeste, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Uruguaiana, máxima de 30. Na região central, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, máxima de 28 graus. E no sul, tempo instável com chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 27 graus em Bagé. Veja daqui a pouco, Desprincesamento, Seminário Combate Desigualdade de Gênero e Machismo. E em instantes, Ativista Adolescente inspira arrecadação de livros para refugiados. No bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre, professores em greve protestaram junto à residência do governador do estado. Os chamados escrachos e acampamentos foram organizados em todo o Rio Grande do Sul em frente às residências de parlamentares. Os trabalhadores em educação exigem a reposição e o fim do parcelamento salarial, bem como a manutenção do plano de carreira, entre outras reivindicações. A categoria também se imobiliza contra medidas do pacote, que em breve terá votação reiniciada na Assembleia Legislativa. O Executivo alega que a crise das finanças impede a normalização dos pagamentos e considera necessária a aprovação dos projetos para a superação das dificuldades. Porto Alegre recebeu ontem a escola de desprincesamento. É isso mesmo, a ideia da Procuradoria Geral das Mulheres da Assembleia Legislativa contou com o apoio da ONU Mulheres. Os participantes foram capacitados para aplicar em suas atividades temas relativos a desigualdades de gênero e machismo. Rayane e Luiz enfrentam o machismo todo dia. No transporte público... Todos os dias eu penso se eu vou andar de algum transporte público justamente para não ter aquelas piadinhas de assubir ou falar alguma coisa. Na faculdade... Na maioria das vezes a gente não é ouvida, a gente não é levada a sério. Ah, porque são mulheres, ah, querem falar de feminismo, ah, isso é bobagem, é mimimi, é exagero. Não é. Mas a culpa pelo assédio não é delas. Também não foi culpa das estudantes da URGS os cartazes espalhados pela faculdade em abril do ano passado, condenando a liberdade da mulher. Segundo esta escritora, o machismo é um problema cultural que se reproduz em todos os espaços. Nas salas de aula, as restrições aos uniformes das meninas falam por si só. No mundo, a pessoa não tem que ficar se preocupando se ela vai distrair o outro com a roupa dela. Tá calor, quer usar um short? Beleza. Não tem que ter essa padronização, né? Até porque isso não acontece com os meninos. Ninguém fala para o menino botar um short mais comprido porque ele está distraindo as meninas com as coxas dele quando ele está jogando futebol. Não é mesmo? Então, assim, quando você quer falar em equidade, você tem que tratar os dois iguais. Da mesma forma. Em Porto Alegre, um episódio no ano passado envolvendo a censura à roupa das estudantes iniciou um debate importante na sociedade. Nesta quinta-feira, o seminário Escola de Desprincesamento trouxe o assunto sobre gênero e raça no ambiente estudantil novamente à tona. Para a representante da ONU Mulheres, a desconstrução de estereótipos como o de princesa e o de macho começa com o professor. A escola é um ambiente que pode ser muito frutífero, é muito promotor de diálogo, né? Para que ao invés de ser uma reprodutora, enfim, para que os professores e professoras reproduzam esse preconceito e a desigualdade, que eles sejam contrários, né? Que eles possam promover a diversidade, promover o respeito entre meninos e meninas, fazer com que os alunos entendam quais são os comportamentos machistas, né? Mas e nas escolas em que os shortinhos ainda são proibidos e as vozes continuam a oprimir as meninas? Se junta com as amigas, tenta dividir, não guarda, não fica em silêncio. Essa é a dica mais valiosa, porque por muito tempo a gente ficou em silêncio achando que era só com a gente que acontecia isso. As mulheres ficaram em silêncio, as meninas ficaram em silêncio, por vergonha, né? Por medo de retaliação. Então é isso, é não se calar. Fala e fala com a professora, vai falar com a diretora, faz um escândalo. Fala. Alunos de uma escola particular da capital arrecadaram livros e brinquedos para os filhos de refugiados que vivem aqui no estado. A campanha foi inspirada no trabalho de uma jovem do interior de São Paulo que muito cedo decidiu ser ouvida pelos adultos ao falar de paz. Até domingo, a inspiradora da campanha está em Porto Alegre. Ingrid Soto hoje conversou com a turma que mobilizou a arrecadação de centenas de livros e brinquedos. Aos 9 anos de idade, a estudante paulista decidiu que queria ser uma ativista e pacifista. Escreveu uma carta para a Organização das Nações Unidas. Assim nasceu a motivação para dar voz a crianças e jovens para que eles possam ajudar a mudar o mundo. A nossa direção precisa ser apoiada, porque as pessoas falam que a nossa direção está perdida, essas coisas, e não é bem isso. A gente precisa ser ouvido, é isso que a gente quer. Por aqui deu muito certo. Os alunos do Colégio João XXIII foram de sala em sala, conversaram com os amigos e explicaram tudo o que aprenderam sobre os refugiados para juntar muitas doações e não parar mais de serem solidários. A gente está pensando e estudando um pouco mais como é essas coisas, como as pessoas sofrem. E o Rio Grande do Sul está apressando essas pessoas e elas não têm, às vezes, nem um brinquedinho. E daí, todos nós, a gente ficou muito mobilizado com isso e resolveu doar para as pessoas. E é assim que aconteceu esse processo. A gente nos ensinou a ser solidário e não pensar sem si, porque tem muita gente que está precisando de ajuda agora e a gente está ajudando, doando brinquedos e livros. A Ingrid começou a campanha quando tinha 10 anos, na cidade dela, em Valinhos, interior de São Paulo. Aqui em Porto Alegre, 13 escolas aderiram este ano e outras no estado dela e também no Rio de Janeiro. A menina que canta pela paz explica o tamanho do gesto de doar um brinquedo para uma criança refugiada no nosso país. Mas as pessoas perguntam para que livro e brinquedo para crianças não vai mudar nada na vida delas, é um grão de arroz para elas. E a gente pensa assim, imagina o que uma criança pode ter passado numa guerra. A gente não consegue dimensionar o que ela passou. E com o brinquedo, elas voltam a sonhar de novo. Com o brinquedo, elas têm o brinquedo delas, elas conseguem voltar a ser crianças de novo, né? Elas têm o direito de brincar de novo. No domingo, os brinquedos e livros serão entregues durante a Copa dos Refugiados, um campeonato de futebol na Arena do Grêmio que reúne imigrantes de seis países e suas famílias. E também no domingo, Porto Alegre completa 245 anos. E aproveitando a data, convidamos um imigrante para fazer um passeio pela cidade que ele escolheu para retomar a sua vida. Do Veus tem 32 anos e a 3 saiu do Haiti. Em 2015, nós mostramos no TVE Repórter como tinha sido a vinda dele para Porto Alegre e a saudade do país natal. Mais acostumado com a cidade, ele conta que frequenta o Parque Germânia e o Shopping Iguatemi. A Praça da Matriz, na Zona Central, ainda é novidade. Ali é o Palácio da Justiça. Ali é o Ministério Público. Desse lado, a gente tem o teatro. Sim. A Assembleia Legislativa. Lá do outro lado, a gente tem a igreja, a matriz. Sim. E do outro lado, do lado da igreja, o Palácio Piratini, a sede do governo. Os outros haitianos costumam conhecer, assim, também esses lugares ou não? É, na verdade, eles gostariam de vir, passear, visitar os lugares bonitos. Mas não tem... Eles estão... Ficam com medo para... Porque aqui, as pessoas, os colegas de trabalho, sempre falam para nós. Aqui é perigo, nós temos que ter cuidado. Duveus, ali é o Teatro São Pedro. É um dos teatros mais antigos e eu acho que é o mais tradicional de Porto Alegre. Já conhece? Não, não conheci hoje. Por dentro, tu conhece? Não, não entrei ainda. Não entrou? Gostaria de entrar. Gostaria de entrar? Sim. Pedido atendido, levamos Duveus para um pequeno passeio pelo São Pedro. Enquanto lá dentro, uma peça inspirada em Mário Quintana seduz a plateia, do lado de fora, Duveus conhece a figura mais carismática do teatro. O que tu achou do teatro? Maravilhosa, muito linda, muito linda, né? E tu sabe quem é essa aqui? Ah, eu estava olhando, é Dona Eva. Dona Eva Sofer é a presidente aqui do Teatro São Pedro. Ah, muito linda, né? Sabe quantos anos ela tem? Não sei. 93. E ela ainda cuida daqui? Está aqui ainda? Muito linda, muito linda. Mas não é só conhecer a nossa cultura. Também dá para lembrar um pouco da vida haitiana por aqui. No mercado público, onde todas as culturas se encontram, Duveus acha a banana verde, ingrediente de um prato muito consumido por lá. Para qualquer uma pessoa que está aí, eles vão dizer, os haitianos compram mais essa banana verde, porque nós gostamos muito dessa banana. Faz ela doce ou salgada? Salgada. Salgado, fazer molho também, molho de peixe, de galinha, tudo isso, dá. Mas alguns alimentos ele ainda não conhece. Eu nunca comi lá, mas eu não quero comer uma coisa que eu não sei, para não me dar problema, entendeu? Eu não gosto de fazer isso. Assim como não conhecia a orla do Guaíba. É muito bonito, é muito lindo, mas o mar não está muito lindo, não está muito... Eu vi que está um pouco amarelo. Não é azul? Não é azul. Nunca é. Última parada, o Morro Santa Tereza. Aqui do alto do Vêus, que já tem um filho brasileiro, pode perceber o tamanho da cidade, que é dele também. O que essa imagem te transmite? Essa imagem mostra agora que o Porto Alegre é uma cidade bonita. Feliz aniversário, Porto Alegre. E é com essa mensagem de busca por uma vida melhor que termina o canal aberto. O programa deixa de ser exibido hoje. A partir de abril, a TVE inicia a nova programação, mais centrada no horário nobre. Até lá, acompanhe o nosso trabalho e as novidades pelas redes sociais. Em meu nome e do parceiro de apresentação, Marcelo Bergter, que está em férias, agradeço a companhia, especialmente também dos profissionais que trabalham conosco aqui no estúdio e demais técnicos. Nos encontramos em breve. Boa tarde e bom final de semana. E aí Abertura Abertura